Bora Miguel! Bora Miguel, bora Miguel! Bora! Boa! Não cai Miguel, não cai Miguel! Não cai, não cai! Bora Miguel, sai daí Miguel! Bora Miguel, bora Miguel! Bora Miguel, as costas, as costas Bora Miguel, bora Miguel Bora Miguel, levanta Levanta Miguel Isso, vai, vai, vai Boa garoto, bora, bora, bora Levanta, levanta Levanta Miguel Bora Miguel Derruba agora, derruba, derruba Derruba Bora Miguel Derruba Miguel Bora Miguel, tá acabando, bora Bora Miguel Bora Miguel Vai Miguel, não cai não, derruba Bora, bora, derruba, derruba Derruba Boa, as costas, as costas, as costas As costas Bora Miguel, bora Miguel Tem que derrubar Miguel Tem que derrubar Miguel, oi, uma montada Bora Bora Miguel Bora Miguel, agora Bora Miguel Vai Miguel, vai Miguel Bora Miguel Vai, 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 vai Boa Bora, bora, bora Pra cima Bora Miguel Bora Miguel Vai, bora Vai pra cima Vai pra cima Miguel, pra cima Bora, passa a guarda, aí Passa Passa a guarda Pra as costas Costa, Miguel As costas Passa, 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 passa Passa Miguel Bora Miguel Roberto Passa dentro da barca dele Bora sim Bora Miguel Pra cima ali do pai Miguel Bora ganhar Miguel Roberto 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 Pra cima ali Bora ganhar Miguel Bora ganhar, bora ganhar Bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora Miguel Bora, bora Bora Miguel Bora, bora Isso, bora Amiloc Bora, bora, bora Bora Puxa Não solta Bora, bora Miguel Não desiste, Miguel Não desiste, Miguel Não desiste Bora, bora, bora Não desiste Bora, Miguel Bora, Miguel Bora, Miguel Bora, Miguel Derruba ele Derruba Deita ele pra lá Isso, bora Bora, Miguel Bora, Miguel Bora Miguel Vai a rua, ajeita, ajeita Agora, agora Bora Miguel Agora finaliza Finaliza aí, garoto Tudo bem, garoto Caramba Isso aí Boa Muito bem, Miguel Ae, moleque Muito bem Três segundos, cara